Fala galera, beleza? Palagina aqui com mais um vídeo pra vocês. E mano, um videozinho aqui com a Barret M98B. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Ganhei ela. Olha lá, vou gravar aqui, mano. Eu não tenho ela, né? Então, aproveitar, né, mano. Tô ouvindo o passo aqui, véi. Ah, eu dou uma amiguinha ali. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Se minha voz estiver meio estranha, que eu tô gripado, tô todo ferrado hoje, véi. Nem fui na escola. Nossa, moleque. Mas já começa tipo como no bagulho? Tem um cara ali? Não. Sempre confundo, mano. Fudeu, mano. Ficou, cuzão. Mano, cadê os caras, véi? Tão tudo na base, mano. Nossa, matei cego, viado. Corre, 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 caralho. Ah, não, mano. O WhatsApp me chama, véi. Vamos ver aqui rapidão. Os caras mandam o ato na hora da gravação, véi. Que isso. Vamos que vamos, cara. Nossa, mano. Tem um cara lá em cima, lá, ó. Ô, louco, hein. Derrite, hein. Tô indo pra pegar um HS, né, velho? Puta que pariu. O cara tá de scout, mano. Matar pombo. Matar pombo é foda, hein. Nossa, tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Nóis, lixo. Valeu, falou. Mano, eu vou com a pistola na mão aqui, porque deve ter cara aqui no meio, aqui, ó. Tô cuzão mesmo. Eita, cuzão. Eita, caralho. Já papou meu kill, mano. É isso mesmo? Mano, os caras tão tudo recuadão, velho. Ah, não, mano. Mereci morrer agora, hein. Mate, se maluco. Boa, moleque. Carregar a arma aqui rapidão. Ai, meu Deus. Tô sem bala, mano. Sem bala, vale pistola, vale tudo nessa porra aqui, hein. Mano, os caras tão rushando na base dos caras aqui, velho. Ah, não, mano. Meu Deus, velho. Pra vocês verem o tanto que eu tô enferrujado. Cara, é a minha primeira partida, cara, do dia. Tô um lixo. Tô um lixo, mano. Mas dá um desconto, hein. Vocês tão ligados que eu não sou sniper, velho. Eu só jogo bem de matar pombo, só que aquela lá, qualquer um joga bem. Vai, fica com a cabecinha aí, então. Vai. Ah, mano. Tinha dois. Puta que pariu, velho. Vamos ver se consigo matar ele aqui. Não foi dessa vez. Ele já tem visão minha. Ah, mano. Puta. De novo, cara. Já te bag na mãe, ô filha da... Nossa, mano. Mano, o cu. Vazar aqui, senão eu vou acabar com o meu frag, velho. Cadê ele? Ah, não dá pra pegar daqui, mano. Se ele subisse na outra parte lá, até dava. Ó esse canal, fera. Gostou essa granada, então? Você não é o bonzão? Tomou. E eu vou tomar, se eu ficar aqui. Abre pixel. Ah, não dá pra pegar o meu kill, não, brother. Opa. Ai, amiguinho. Ficar sem colete é foda, mano. Eu vou tirar o silenciador. Ela tanca menos, né? Obviamente. Pois é que não tancou nenhum até agora, né? Se eu não me engano. E os caras não saem da base. Tudo recuadão. Mano, o bagulho não é ruxar, velho. Nossa, que bala. Ah, mano. Vai se foder, seu viado. Hoje não. Hoje não. O nick do cara é 1, 2, 3, kk. O cara é o bichão mesmo, hein, doido. Vai pro acarinha, não. Mano, tô com sangue no zóio, com aquele sniper lá em cima, cara. Não vou se... Caralho. Ia falar, não vou se cegar enquanto eu matar ele. Não deu outro, hein. Ah, não. Deu full hit? Como assim? Bora ruxar. Ruxar e se ferrar. É isso aí. Importante sair com cadeirinho de dois aqui, no mínimo. Eita, cuzão. O cara tá começando a sair da base, hein. Cara, aqui embaixo, mano. Coloca, hein. Cara, o bom da Barret, velho, é que ela não tem... Tem recorre nenhum, mano. Será que ele me viu? Oh, filha da puta. E o WhatsApp não para, hein. Carinha lá, vou pegar um HS aqui. Aqui não. Hoje não. Opa, o maluco, vai passar aqui, ó. Muito passo. Você é louco, mano. Perdido. Sempre acho que tem um flanqueando. Tomei lá. Como é que eu tecada na orelha aqui? Pô, não tem ninguém lá em cima, velho. Esse cara aprendeu, hein. Tem sim, ó. Como eu queria... Eita, caralho. O maluco conseguiu me varar ali, velho. Ah, não. Vou atrás. Eita, porra. Salvaram agora, hein. Puta que pariu, velho. Me salvaram lindamente aqui agora, cara. Eu ia atacar em Creewar, mas nem vira, mano. Creewar é coisa de lixo. Ai, caralho. Mas ele vai vir aqui, hein. Falei? Caralho. Que single, viado. Puta que pariu, velho. Perdi até o rumo da vida aqui agora, velho. Mano, pode passar pra meus kills, mano. Tô na nóia aqui já, hein. Mas cuidado com esse médico, mano. Ó o cara ali. Pudê, eu errei dois tiros e já era, mano. Tamo ganhando, pelo menos, cara. Porra, mano. Olha aí, cê vai. Tô matando mais nada, hein. E os cachorros começaram a latir, velho. Mano, tem um canil aqui em casa, velho. Pra vocês terem noção, tem três cachorros aqui, velho. Mano, tô todo perdido aqui já, mano. Não tem ninguém pra matar nessa porra aqui. Achei. Quase foi um perfurante ainda. O médico me dá um tirinho, eu morro, mano. Tá, pegar ele aqui, ó. Nossa, acabou. 21 bala a 10. É isso aí, mano. O frag não saiu tão alto aí, mas eu fiz um skillzinho da hora. No finalzinho aqui, os caras sumiu, velho. Evaporaram no mapa, mano. Porra. E é isso aí, velho. Já deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal, que vai me ajudar pra caramba. O canal tá crescendo rápido aí. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Falou, fui!